Música E assim, nesse seu recanto, em tristinhos, esse branco, lembrará de nosso amor. Chorando, veste do lágrima, vai suavizando a sua dor. E assim, nesse seu recanto, em tristinhos, esse branco, lembrará de nosso amor. Música Eu hei de te fazer chorar, para nunca mais, de novo me enganar. Mas, recolhecer a verdade, tu não deves mais zombar, de um amor com lealdade. Chora Música Música Chora Música 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 Música